Agora é ano e meio. E aí, eu posso cobrar o presente do dia dos namorados, atrasar? Bora, povo! Na minha mira tá o meu marido, Matheus. Mandar um abração pra você. Tchau, tchau. Eu quero mandar um abraço pra minha esposa, Luziel, pro meu filho, Matheus, e pra minha cunha, minha nora, Elaine, e pros meus colegas do meu bairro. Tá bom? Um abraço pra todo mundo. Na minha mira está a minha mãe. Um beijo pra dona Rosa. Eu te amo muito, minha rainha. Ó, Gabriel da Silva Aires. Eu te amo muito e você é o amor da minha vida. E eu estou esperando o presente do dia dos namorados, atrasado, viu? Beijo, te amo. O que tá na minha mira é uma viagem no final do ano, lá pro meu Ceará, que eu tô morrendo de saudade de lá. Na minha mira, tá o centro da cidade de São José do Rio Preto, que cada vez mais cresce, cresce, e a população tá desvalorizando o centro realmente de Rio Preto. Eu sinto que a gente deveria valorizar um pouco mais todo esse patrimônio histórico, todo esse patrimônio cultural que a gente tem aqui em Rio Preto, de graça pra todo mundo vir, ver. Na minha mira, no meu bairro, até uma ponte, que quando chove a gente não tem nem como passar. Então eu queria mais atenção lá pro bairro da Vila Toninho, ter acesso pra vicinal de estilite. Oi, meu nome é Miria. Eu gostaria de falar que a gente cata material reciclável pra as pessoas pôr separado, separar tudo de alimentos, de tudo quebrado, pôr na lata, pra gente não se cortar. Ajudar nós, pra nós ajudar o ambiente. E eu também queria agradecer a Marielena, que é a única que me ajudou. Ela sabe quem é. Obrigada, Marielena. Marielena.